Oi gente, cá estou eu com um diário de gravidez de 9 semanas Como passei a semana? A semana foi bem tranquila e muito, muito feliz Quero agradecer a todos vocês que deixaram mensagens maravilhosas No dia de gravidez de 8 semanas Mensagens tão abençoadas que realmente tocaram o meu coração Eu fico muito feliz de ter pessoas tão usadas por Deus neste canal E também, quero dizer assim, que eu já estou melhor Foi aquela semana assim, foi meio tensa, né? Passei triste, mas essa semana já foi uma semana totalmente diferente Confesso que os hormônios da gravidez estavam mais fortes naquela semana Então eu estava muito chorosa, muito emotiva Pode ver que eu até chorei no vídeo Eu confesso que uma das coisas que me fez ficar tão emotiva aquela semana Foi aquele exame da sífilis Eu acho que vocês não entenderam muito bem lá Quanto aquilo me atingiu, gente Porque assim, eu fiz esse exame no SUS E eu sei que é procedimento de todo local, sabe? Ficar falando o que você pode ter, sabe? Só que quando ela falou comigo assim Ela falou de um jeito, gente Ela falou do jeito que ela fala com todo mundo Mas quando eu estou grávida, estou extremamente emotiva Tipo assim, eu me senti ofendida Tipo, meu Deus, como ela tem coragem de ficar falando essas coisas pra mim O jeito que ela falou, pra mim, grávida Pareceu assim, que tipo, meu Deus Eu tinha relação com um monte de homens e eu estava correndo de tecido Gente, se você tiver uma gravidinha aí do lado, gente Olha bem o jeito que você fala Porque qualquer coisinha que você fala Essa semana foi uma semana muito, muito, muito maravilhosa Muito gostosa Porque eu realizei meu sonho Fui pra São Paulo Minha viagem foi uma benção Conheci a Renata mais Que era um sonho da minha vida E mais do que isso, eu vivi um sonho, gente Aconteceu tanta coisa que eu não esperava Fui no pré-lançamento da coleção de maquiagens dela Foi uma surpresa pra mim Uma surpresa maravilhosa E também fui no encontrinho Então assim, foi maravilhosa Uma semana assim que eu estava super, uh, muito feliz Mas vamos começar do começo da semana No começo da semana eu tive que fazer o exame, gente Eu acho que toda vez que eu tiver um dia de gravidez Que eu tenho que fazer o exame Vocês vão ver que eu vou estar assim Tipo, com o meu psicológico assim Bem emotivo, né E eu tive que fazer um exame Que eu não gostei Chama Baquiterioscopia Gram Que é assim, você tem que ir lá suja Suja Lá embaixo Pra ela coletar uns negócios lá Pra ver se você tem alguma bactéria E na noite De noite você toma banho No outro dia você não toma Então assim, você vai suja Além de você ir suja Que você não pode tomar banho Pra lavar Você ainda E ainda, tipo assim, faz aquela coleta Gente, eu detesto fazer exame ginecológico Assim, eu nasci mulher Mas vou falar pra vocês Eu detesto a ginecológica Quando eu penso que tá chegando a época De fazer meu preventivo assim Tipo, meu Deus Eu fico Sabe que você fica assim Meu Deus E quando termina o preventivo Quando dá tudo certo O resultado dá bem Nossa, eu digo Glória a Deus Agora só daqui a um ano É um alívio pra mim Então assim Eu odeio fazer exame ginecológico Tem que fazer E estando grado Eu fico, meu Deus do céu Ainda vai mexer muito lá embaixo Essa semana assim Foi bem corrida Eu corri pra cá Corri pra lá Atrás de mal Atrás de não sei o que Pra poder viajar Então assim A semana Passou aqui Eu nem vi E gente Eu tava com a coisa bem estressiva Porque não parece que eu tô grávida Porque assim Eu não tenho nenhum sintoma Eu não tenho barriga Tipo, eu tenho uma disposição Pra fazer um monte de coisas Claro que eu tenho um soninho ali básico Depois do almoço Mas assim Fora isso, gente Tipo, eu não tenho nenhum sintoma Assim, eu encontro as grávidas Que também estão grávidas Tipo, elas falam o que elas estão sentindo E assim Meu Deus Se eu não tivesse feito ultrassom Ouvido do coração Eu ia falar Meu Deus Ó, esse exame deu errado O exame deu negativo Dá errado Porque assim Eu não sinto nada Inclusive assim A questão da libido sexual Então assim Estou num grupo lá De mulheres Que meu Deus Ela falou assim Que a libido tá normal Minha libido tá normal Dia dos namorados foi 10 Cheguei de São Paulo Uhul Inclusive Eu tava achando que era menino Mas agora assim Por a minha gravidez Tá tranquila demais Eu tô achando que é menina Porque quando a gravidez é tranquila Assim a maioria das vezes é menina Diz que o menino dava enjôo Diz que o menino dá barriga logo Então assim Agora eu acho que é menina Qual o tamanho do bebê? O bebê tem 2 centímetros Dobrou de tamanho Que semana passada tinha 1 centímetro E tem cerca de 2,5 gramas Opa, se comprou algo para hoje usar Não comprei nenhuma roupa Estou usando minhas roupas ainda Só que as calças jeans Principalmente as que eram mais apertadas Então assim Tá meio complicado Eu tenho que soltar o botão Eu não tenho barriga gente Mas o fato do útero assim Ele ter se expandido Segundo o aplicativo lá Meu útero tá tamanho De um abacate pequeno Então assim Se eu ficar apertando assim Aí sente Mas fora isso Eu deixo o botão aberto Quando eu fico com ela Eu coloco uma blusa maior Ou eu coloco uma roupa mais confortável Ganho de peso Eu pesei quando eu comecei O pré-natal Só que eu não pesei Então não sei quanto eu ganhei Não prefiro não ficar pesando Pra não pesar na minha consciência Mas deve ter ganhado sim Porque só o sangue Tô comendo pão Estrias Usando algo Ainda não estou usando nada pra estrias Eu vou pra Morama na próxima semana E pretendo comprar alguns cremes Que eu pesquisei na internet Baratinhos e bons E também viam as indicações de vocês Mas estou usando muito repelente Justamente por perigo de dengue Mas esteja no inverno É menos Tem menos incidência Mas tem E assim Eu tô com essa camisa aqui Pra gravar mesmo Porque aqui tá frio Só nas mãos E no rosto Porque o resto aqui é tudo tampado É de meia Calça É de blusa de frio Então assim Só fica aberto mesmo assim A área do rosto E eu passo de duas em duas horas Quando eu saio no sol Eu passo fio de solar Às vezes eu passo também de manhã Quando eu tomo coragem Porque essa luz também Diz que tem que usar E muito hidratante Então eu não tô usando nada pra estreia Mas estou hidratando Toda vez que eu saio do banho Eu passo um hidratante na barriga Nas costas No corpo todo Na verdade Tem um hidratante aqui Ele não tá aqui Mas é desse simplesinho Mas eu vou comprar um hidratante Mais específico Tô usando assim gente Como um uou Meu Deus Não quebra galho Até eu conseguir comprar alguma coisa Sono Sonho Sono Cansaço Sono bastante depois do almoço Depois que eu como E sonho No começo da semana Foi Acho que é porque eu tava bem ansiosa Pra ir pro encontrinho da Renata Então assim Eu sonhava um monte de coisa Ai que você vai ficar Não tinha chegado a tempo Sonhava Sabe a ansiedade Pra gente sonhar também né Mas depois que eu fui Pro encontrinho lá Que eu fiquei lá em São Paulo Todas as noites Eu dormia assim a noite inteira Eu não sonhei nada E eu Glória a Deus Acho isso ótimo Desejos Essa semana Eu tive vontade de comer Pão com linguiça Mas Faz muito tempo Que eu não como linguiça E você vê assim Que eu só tô com vontade De comer porcaria Que não pode né Mas na hora Aquela linguiça assim Aquela de mercado Você tem que assar Aquela vermelhinha sabe De gominho Daquela mais baratinha Daquela mais barrelinha Então aquela lá Comprei e comi Ou seja Depois reclamo que tá engordando Mas eu não comi muito não Eu Por precaução Eu comprei um gom só Porque eu sabia Que se eu comprar 5 gom Eu ia comer os 5 Então eu comprei um gom só Pra Só pra matar a vontade Humor Feliz ou azeda Muito feliz Essa semana assim Foi Além de ter me tranquilizado Bastante Como eu falei Na oitava semana Eu estava bem Assim Pra baixo Mas essa semana Assim Totalmente diferente Assim Comecei a orar Buscar muito a Deus Deus trouxe uma calma No meu coração No começo da semana Eu já tava super feliz Então assim Foi a semana toda Muito feliz Ansiosa para Na semana No começo da semana Eu estava ansiosa Pra viajar Depois que eu já viajei Que eu estava lá já Eu estava ansiosa Pra ver meu marido Porque eu senti falta dele Alguma privação Sentiu vontade de comer alguma coisa Mas não pôde Porque estava grávida Essa semana sim Salada Eu posso comer salada Mas assim Não posso ficar comendo salada Tenho que evitar comer salada Fora de casa Porque eu não sei de onde vem Não sei se foi lavada Não sei se foi bem cuidado Então assim Em casa A minha salada Eu faço E eu coloco de molho Ali Coloco uma colher de água sanitária Pra matar algum Qualquer bactéria Micróbio Só que Fora a gente não sabe Se a pessoa tem os mesmos cuidados Então assim Senti vontade de comer salada Inclusive Já que eu Quando a gente estava no aeroporto Ela pediu uma saladinha Fiquei louca pra comer Mas a minha boca encheu d'água Mas eu falei Não, não Então foi só a salada mesmo Porque fora de casa Você só pode comer coisa bem cozida E eu quando vou em restaurante Eu amo Porque tem uma variedade de saladas Então assim Por enquanto Nada de salada Essa semana a gente foi marcada também Por muitos exames Fiz muitos exames Todos os exames De pré-natal Na primeira semana Se foram feitos essa semana Exceto ali Aquele ultrassom Que eu tenho que fazer Que é um com laudo Exercícios Essa semana eu fiz muito exercício Justamente por causa da viagem Então eu tinha que correr Pra um lado e pro outro Foi bastante corrida Essa semana E como meu carro está estragado Há muito, muito tempo mesmo Então assim Eu estou sem carro Então é só bicicleta Ou a pé Então fiz muito exercício Eu fui na rua Mais de uma vez por dia E quando cheguei lá em São Paulo Também fiz um pouquinho Porque o primeiro dia que eu cheguei lá A gente andou bastante no shopping Então assim Aquele exercício gostoso Que é passear no shopping Com a Renata Então É como está em relação ao pai O pai está super cuidadoso Inclusive que eu já estava lendo outro vídeo Do jeito que o Jefferson vai dar pra arrumar Mais dois, três Ele ficou até assustado Porque assim Estou sendo muito paparicata Muito mimado O Jefferson assim Vai ser um paizão Vai ser um paizão Porque ele já é um maridão Então assim Tem que cuidar muito bem de mim Assim E eu estou amando Ainda não tenho barriga Mas quando eu tiver Vou começar a mostrar aqui Por enquanto é só as banhas de sempre Que se eu quiser se enganar bem Ou tirar uma foto Segurar minhas banhas Vai parecer que eu estou grata mesmo Recebidos ou comprinhas da semana E gente Lá no encontrinho da Renata Tem um... A Raquel A Raquel estava lá Ela mandou mensagem pra mim Não sai que eu trouxe um presente pra vocês Falei Tá Aí a hora que ela me encontrou Ela me entregou Os presentinhos Pro Baby Ou a Baby A gente não sabe o que é Mas ela comprou umas coisas bem neutras Assim Que tanto dá pra um como pra outro E justamente as cores neutras São as cores mais belas Por quê? Que que é neutro? Amarelo Vermelho Então assim Cores que eu amo Olha isso aqui Ó É daquele tecido Bem fofinho Sabe? Bem peludinho Assim Bem de friozinho E o tamanhinho Assim Vai dar bem na época do frio Porque Vai nascer em janeiro Mas aqui em mar Já começa a esfriar Então acho que com dois meses Já vai usar esse daqui Ó Vermelhinho aqui Olha É igualzinho Amarelinho Só que Vermelhinho Achei a coisa mais fofinha Nossa Eu amei Uma cor bem destacada Quase não gosto de cores que destacam Também Esse bodezinho aqui Promessas para esse ano Andar Falar Comer Toda a papinha Também Um jogo com três meias Ou seja Frio Ninguém passa aqui em casa mais E assim Eu quando ganhei Eu fiquei Muito assim Olha que coisa mais fofa É coisa de mãe Mas vocês querem ver Pior do que eu É o Jefferson Então assim Os próximos presentes Que começarem a chegar Que eu já tenho Um da décima semana Mas o da décima primeira Se eu ganhar algum presente Comprar alguma coisa Eu vou colocar o Jefferson Para abrir E vou filmar Para vocês verem a reação dele Ele fica muito emocionado Então assim Ele é um pai Babão Gente Muito babão E esse foi o diário da nona semana Espero muito que vocês tenham gostado O vídeo Se você gostou Clique em gostei Inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito Para ficar ligado Nos próximos vídeos Nos próximos diários de gravidez E mais do que isso Fazer parte da nossa família Fiquem com Deus Beijão Tchau, tchau